Além de deixarem o ambiente mais bonito e agradável, as plantas são ótimas formas de melhorar a qualidade do ar de nossos lares. Algumas plantas são capazes de remover toxinas e até liberar aromas que podem nos proporcionar maior relaxamento e melhores noites de sono. As plantas são seres vivos e merecem cuidados especiais para crescerem e evoluírem fortes e saudáveis. Se você é um apaixonado pela natureza, você já sabe que as plantas precisam de alguns cuidados. Regas em excesso, falta de adubação adequada e até o vaso errado podem dificultar sua evolução. Por isso, é importante saber os principais cuidados para que elas vivam bem. Vamos lá? As folhas secas ou danificadas das plantas precisam de mais nutrientes para que elas se curem. Portanto, ao deixar uma folha que está secando pendurada junto com as demais, você pode fazer com que a maioria dos nutrientes e minerais sejam encaminhados diretamente para ela, deixando o restante da planta com uma quantidade escassa. Nesses casos, é muito importante realizar a poda da folha ressacada ou danificada. Fácil e muito importante. A luz solar é muito importante para as plantas. Por isso, é fundamental que elas recebam pelo menos algumas horas de luz do sol durante o dia. No entanto, é preciso de cuidado, pois nem todas as plantas são adeptas à luz solar direta. Nesses casos, é importante conhecer a planta para saber o que a espécie gosta. Algumas plantas não podem ficar constantemente no sol forte, especialmente caso elas tenham sido regadas recentemente, uma vez que o reflexo da água pode atrair mais luz solar e queimar suas folhas. Portanto, regue as plantas sempre na sombra, ou promova as regas durante a noite. Algumas plantas se dão muito bem no processo de hidrocultura, no entanto, nem todas gostam tanto de água assim. Por isso, na hora de regar as plantas é preciso tomar alguns cuidados. A rega em excesso pode causar o apodrecimento das raízes, porque elas acabam encharcadas e demoram muito tempo para secar. Mas é claro, jamais deixe as plantas por dia sem regar, isso também pode afetar seu desenvolvimento. Plantas sem regas podem secar e perder as folhas. A melhor forma de saber o momento ideal para regar suas plantas é apertando a terra do vaso com o dedo indicador. Caso o substrato esteja muito seco, está na hora de dar água para a planta. Caso contrário, é possível esperar até o dia seguinte. Uma boa dica na hora de regar é utilizar um regador ou pulverizador. Estes objetos ajudam a promover uma rega mais controlada. Quando se compra mudas, que vêm em vasos pequenos, é importante trocar a planta de casa. Algumas plantas possuem raízes maiores do que suas folhas, por isso, elas necessitam de espaços maiores para se acomodarem. Mais uma vez, pesquise sobre a espécie e entenda qual o melhor vaso para ela. Quando as plantas ficam em locais pequenos é normal que elas não cresçam tanto. Trocar de vaso é uma boa opção para estimular o crescimento. O ideal é pesquisar sobre a planta em questão para saber se ela realmente precisa de um vaso maior. Depois disso, é só escolher um vaso ideal para a planta e realizar o plantio. As plantas também precisam de nutrientes e sais minerais. Esses componentes são extraídos a partir da adubação. Por isso, é fundamental adubar as plantas de acordo com a especificidade de cada uma. Os adubos prontos são ótimas opções. Eles podem ser diluídos em água e ofertados à planta de forma prática e eficaz. Gostou do vídeo? Tirou sua dúvida? Espero que sim! Ajude o canal com seu like e um emoji nos comentários. Se não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva porque aqui tem vídeos todos os dias. Abaixo tem nossas outras redes sociais com muitos conteúdos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!